Estou jogando Sandland há mais de 10 horas e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês as minhas impressões até o momento Vai ser um vídeo mais conversa do que review, tá? Porque eu fui ver alguns reviews do jogo, né? E eu senti que, mano, faltou muita informação, faltou muita coisa, sabe? Eu gosto quando o meu review aqui é mais engessadinho, eu acho que isso dá uma sobrevida maior ao jogo, sabe? Mas eu sinto às vezes falta de um bate-papo e eu acho que o pessoal com o Sandland acabou não tendo tanto tempo ainda pra produzir esse conteúdo Então eu vim trazer pra vocês aqui as minhas impressões do jogo, né? Eu tô aqui em Espino, que é a primeira cidade, e aí eu já queria mostrar uma das coisas que pra mim, cara, fez muita falta nos reviews que eu assisti E aí eu queria muito, tipo, mostrar pra vocês que, por exemplo, isso aqui é só pra explicar pra vocês, né? O jogo, ele é um action RPG de aventura, a gente constrói mechas, veículos, batalha, ele é do Akira Toriyama A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, mas, por exemplo, um ponto que ninguém falou Eu tô aqui nessa cidade, né? Que até o momento é a principal cidade do jogo, que chama Espino E dá uma olhadinha como é que tá Espino aqui, né? E aí se liga como fica Espino quando você termina o jogo, assim, quando você tá com umas 40 horas de jogo Isso aqui é Espino depois de 40 horas, tá? Cada uma dessas modificações, prédios, principalmente esses pontos de interrogação, são mercadores que você conhece ao longo do jogo, assim E, mano, isso aqui é uma das coisas que eu mais gostei desse jogo e ninguém comenta disso nos reviews Eu achei isso muito doido, tá? Mas, enfim, era só pra mostrar isso pra vocês e agora a gente vai conversar Mano, muito legal, né? Eu achei isso muito maneiro Isso aqui é um save que eu recebi da Bandai pro review e pra fazer uma live também com desafios e tal Mas isso aí a gente conversa depois Vamos voltar pro meu jogo lá, que tá com 10 horinhas de gameplay Desde o começo aqui é mais um bate-papo nosso do que qualquer outra coisa, tá bom? Mas pra eu passar minhas impressões O jogo tem um começo um pouquinho mais lento Mas depois de umas 2 horas ali, mano, ele vai colocando uma mecânica de cada vez no game, tá? Então, por exemplo, com 10 horas aqui mais ou menos de jogo, eu já acabei o primeiro capítulo, tá? O primeiro ato, que é baseado no mangá do Akira Toriyama mesmo, tá? Que é a gente vivendo aqui em Sandland e encarando a crise hídrica, tá? Porque a gente vive num mundo pós-apocalíptico A gente joga com o Beusebub, que é um demônio, né? E a gente vive nesse deserto, mas ele é bonzinho pra caramba, assim Ele é muito legal, cara, porque, de novo, aí eu já vou falar um pouquinho Mas, peraí, resumidamente o que aconteceu é que eu liberei aqui essa primeira lojinha Então, vocês viram que daquele monte de loja que tem no endgame, eu só liberei uma, né? Que é um cara que melhora os meus materiais, né? E por que ele melhora os meus materiais? A gente farma muito material por conta desta mecânica aqui, tá? Essa aqui é a Anne, é uma das principais personagens do jogo E é ela quem cuida da nossa garagem, né? Então, aqui a gente pode criar veículos, né? Então, por exemplo, eu posso criar um bug, posso criar outro tanque de batalha Uma moto, um pula-bote E tem mais um monte de veículos pra criar Veículo que voa, veículo de água e tudo mais E a gente monta cada uma das pecinhas desses veículos, né? Então, eu consigo, por exemplo, clicar aqui em personalizar veículo, né? E meu tanque, que tá nível 7 Eu posso escolher qual a arma que eu quero em cima dele, né? E ela tem, desde a alteração visual, né? Como o tipo de tiro que ela atira A velocidade de recarga Tiros, é... Tem muita coisa, assim, na questão de personalização de veículo, né? E é um dos pontos altos desse game aí A personalização de veículos E a customização aqui de Spino, né? Vamos falar um pouquinho sobre o universo do jogo É... Pra começo, quem sou eu na fila do pão, né? Eu nunca tinha visto nada de Sandland Eu gosto muito do trabalho da Kirotoriama Eu não sou um fã, né? É óbvio que eu tive aquela infância marcada por Dragon Ball Assim como a maioria dos jovens dos anos 90, né? Então, assim, toda essa experiência Deixa eu pegar uma missãozinha secundária enquanto isso aqui Eu vou fazer o pulador vigarista E a gente vai fazer juntos, tá bom? Então, obviamente que eu tive, né? Minha infância marcada por Dragon Ball Mas, assim, se eu disser que sou fã da Kirotoriama Eu estaria mentindo, né? Eu conheço muito pouco do trabalho dele E aí, desde a primeira vez que eu vi Sandland, cara Eu fiquei encantado com a ideia do... Com o conceito da parada, tá ligado? E eu vi pelo jogo, né? Fiquei super ansioso pra esperar sair o jogo E aí saiu o jogo, cara Eu fui jogando, como eu falei O comecinho foi mais parado Mas, conforme a coisa foi engatando Eu fui me encantando muito E, a princípio, o que me prendeu nisso aqui Foi o universo Cara, eu achei o universo desse jogo Uma coisa, assim Mano, fora de série, tá ligado? Tipo, é muito legal E ele tem aquele negócio, assim Ele é um tema super adulto, tá? Ele é uma pegada do jogo Ele é sério, sabe? Tipo, o tema, mano É um pós-apocalíptico, mano Os personagens são muito profundos Eles têm traumas reais, assim Coisas que te fazem refletir, sabe? Eu achei isso muito maneiro Mas, com aquele tom de Akira Toriyama, sabe? Então, de novo Eu, como não conhecia nada A primeira coisa que me encantou no jogo Foi o universo dele, né? Foi os personagens Foi o desenvolvimento da história desse universo Então, ele me pegou de primeira, tá ligado? Pô, eu queria chegar em outro lugar aqui Eu errei tudo, né? Deixa eu ver como é que eu faço pra chegar ali Eu nunca cheguei naquele cantinho ali Eu não sei se... Mas se eu continuar, será que ele vai chegar? Acho que sim, talvez, né? É ali mesmo que eu quero ir Eu só tô com medo de fazer a missão principal Eu não queria fazer a história Pra não estragar nada pra vocês Mas, enfim Então, cara, é... É muito doido, assim Porque o que me conquistou foi isso, cara Imagina você ter uma pessoa que você gosta muito Um artista que você gosta muito E você conheceu uma obra dele, sabe? Tipo, e nesse ano que, cara Que ele faleceu, né? Então, tipo assim Eu tô muito emocionalmente envolvido com o jogo Em especial Porque eu tô, tipo, apaixonado pelo... Pelo universo que eu não conhecia Saca? Então, esse já foi um dos primeiros pontos, assim Que me pegou muito, sabe? Visualmente, esse jogo tá lindo demais Eu tô muito encantado com o visual dele, sabe? Cacete, eu não faço ideia como é que chega ali Mas vamos explorando juntos Então, o visual dele começou me encantando demais, assim E a história dele A profundidade dos personagens do universo Foi me deixando mais apegado ainda, sabe? Então, eu tô muito feliz de estar conhecendo essa obra Por meio desse jogo, tá ligado? E, mano, eu tô real, assim Aficionado, né? Com o game Então, isso é muito gostoso, sabe? Quando, tipo, você pega um jogo mais simples, assim Que, pô, o foco dele é a diversão, tá ligado? Tipo, e eu tô me divertindo Então, assim Pô, ponto altíssimo pro game nesse sentido, né? E aqui eu tô dando uma fuga, né? Porque eu tô indo com a moto aí Pra gente fazer uma boss fight ali Que é uma boss fight que é importante pra mim no momento Eu não sei nem se eu vou conseguir chegar lá Porque eu tô indo mais na direção da Da missão principal Do que do Do que do meu objetivo secundário, tá ligado? Mas o mundo Grande parte dele é isso, tá? Isso aqui é o Sandland O mangá original Ele começa e termina nesse deserto, né? Porém, pra esse jogo O próprio Akira Toriyama Supervisionou esse projeto Porque eles expandiram esse universo no game, tá? Então, ele deixou de ser só deserto Aquele ali Aquele ali é dos É dos bozinhos, né? É um raptor alfa Eita, eu preciso matar Deixa eu ver se eu consigo E aí, ó Então, aqui vai ser legal Porque eu realmente consigo já Puxar um outro veículo, né? E você vê que é muito on the go, assim, né? Então, eu vou puxar um tanquinho aqui Cara, eu nem queria atirar nos pequenininhos Eu vou ter que matar na metalhadorinha, né? E aí, você vê Tudo isso me dá Ai, eu vou tomar Caceta Ai Tô apanhando muito Não Calma, calma, calma Eu tenho um curinha aqui on the go A gente já usa ela É, deixa eu usar também um Não, vou usar só os dois consertos aqui, né? Então, a gente tem sempre aí Dois equipamentos, né? Fora os equipamentos especiais Deixa eu puxar uma habilidade aqui Eu vou puxar o Hal Que é um dos meus companions aí Ele me ajuda super Quando a coisa azeda um pouquinho assim, tá ligado? Você pode chamar um Segundo amigo Então, eu tô pegando ele aqui por causa, né? Por causa dos recursos Enfim Então, ele é um jogo, como vocês podem ver Um mundo abertão de exploração e tal E isso aqui é super importante Pra eu melhorar os meus tanques, né? Os meus personagens e tudo Então, esse aqui é o tipo de movimento que você tem que fazer E, cara, eu tô com três veículos só Eu já tô com um blueprint pra fazer um quarto veículo Que eu ainda não consegui fazer Mas você vai conseguindo montar mais do que esses slots aí E depois você faz uma seleção Dos seus veículos favoritos do game, né? Você pode usar eles on the go, assim Ou de acordo com a necessidade De algumas quests, né? Como eu falei Quanto mais eu for jogando Mais mecânicas vão me deixando imerso E vai sendo muito recompensador Viver um universo tão legal Ó, peguei uma peça ali Um estabilizador de um veículo ali Acho que aquele ali, se não me engano, é o bug de areia Ah, eu tenho cinco plantas de veículo O bug também eu tenho Ainda não fiz ele, não É... Então, mano Eu não consigo chegar naquele lugar Eu vou ter que achar Talvez tenha um túnel por aqui, tá ligado? Aí você tem que meio que procurar o túnel Pra conseguir chegar Ai, tomar cuidado com os... Com os... Com os bonequinhos, né? Ah, deve ser Eu acho que é ali, ó Vamos ver se é por ali Então, cara De novo É... Não é um review, como eu falei É mais um bate-papo mesmo Porque eu queria muito compartilhar com vocês O tanto que eu tô me divertindo E curtindo o game, sabe? A exploração é leve A trilha sonora é gostosinha Mano, ele é um jogo super light, assim Tá ligado? Eu tô achando ele tão legal, cara E eu tô tão feliz de... De tá nessa jornadinha aqui, mano Que, pô, vocês não tão ligados Tá ligado? E... E eu tô gostando De novo E aí, é por isso que eu ouvi falar Porque fazer review é muito difícil, tá ligado? Tipo, a gente tem um tempo muito curto Pra fazer as coisas e tal, né? Eu nem tô encanando com um review desse aqui Mas, pô Eu acho que se você só ruxa A história é muito boa, tá? Mas o que eu tô sentindo É que o que realmente se paga na brincadeira aqui É a exploração É o desenvolvimento do personagem, né? A gente tem habilidades aí Mais pra frente Eu tenho as habilidades do Beuzebub, né? Que é nosso protagonista E a gente tem dos nossos aliados também E eu ainda vou liberar a Anne como aliada Num futuro que eu tô ligado Então, assim O que eu acho que me encantou nesse jogo É literalmente que em um momento de tantos jogos Eu encontrar uma obra do Akira Toriyama Eu conhecer uma nova obra do Akira Toriyama E o jogo ser tão gostosinho Tão legal Cara Me deixou de coração muito quentinho Como eu falei, assim Tipo, eu fui ver o review, tá ligado? Pra ver, tipo, mais a fundo do game e tal Ah, preciso liberar aquela torre ali E eu fiquei um pouco decepcionado, assim Porque eu achei que A galera focou tanto em alguns pontos Em alguns pontos específicos Que não cobriu Alguns outros pontos específicos, sabe? Tipo, eu queria muito ter visto um pouco mais, assim Quando eu vi que não falaram, tipo, nem da cidade Eu só falei Putz, cara Eu acho que o jogo, ele A história é muito boa, tá ligado? E todo mundo elogia Mas o jogo, eu acho que ele é mais do que a história ainda Cara, só que aqui Acho que eu não consigo descer aqui Será que consigo? Vamos tentar Ah, consigo, pô É só ir na calma aqui que consigo Calma aí Foi Boa Nossa, vocês já desceram, cacete? Esse aí é o Tiff que tá comigo Cara, os personagens são muito bons Cara, eu tô muito feliz, cara De novo, eu tô muito feliz Principalmente por causa da parada do De ser uma obra da Kira Toriyama, sabe? Tipo, pô, uma obra que eu não conhecia E, pô, ser apresentado por esse jogo tá sendo muito legal, assim Por isso que eu queria compartilhar isso aí com vocês, tá ligado? Tipo, hoje, inclusive, foi um dia que eu joguei ele o dia inteiro, assim, saca? Tipo, foi o que eu mais parei pra fazer, né? Também, porque a gente amanhã, que nem aquele save que eu mostrei, né? Ah, pra ti, foi aquele save do endgame lá Aquele save Pô, tem que matar esse aqui no soco mesmo Deixa eu usar uma das minhas habilidades aqui, vai Não é muito bom matar esses bichos aí no soco, não Esse aqui era fraquinho Então, a gente vai fazer uma boss fight É ali, ó Ali é a boss fight Vamos já chegar Vou fazer essa no... No... Pulador Você pode dar nome, você pode pintar eles e tal Aquele save, né? Porque amanhã eu vou fazer uma live Vai ser as duas... Duas ou três... Três horas aqui no canal Vai ser o desafio, né? Que tô eu, tá o Guzang Tá uma galera fazendo... É... Acho que se não me engano Eu não vou falar o nome de Jesus Porque eu não lembro quem tá no desafio, não Mas... Mas... Esse aqui ele joga umas granadeiras, tá vendo? Enquanto eu recarrego uma, eu gosto de já puxar... Eita, nós temos um escudo nesse aqui, cara Deixa eu pedir a ajuda do Raul Boa Vou pegar o sniper Porque eles sempre dão uma machucada Olha, como que a gente derruba, será, o escudo desse comédio aqui? Opa, foi Ó, o Ken Pulador Vigarista ali é o nosso alvo, né? É a caçada Essas caçadas são importantes pra caramba Tomei Calma Tô bem Só não quero que ele volte o escudo, pô Fiquei até em silêncio, deu pra me concentrar Ah, voltou o escudo Pera, vou ter que curar, vai ter opção Vem, não pode curar Peguei? Ah, matei, boa Boa, 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 boa E aí ganhamos um nivelzinho Bão demais, né? Então, de novo, mano Achei muito legal Conhecer o universo por esse game Tô empolgadão E aquele save, como eu falei É o save do desafio, né? Então, pra todos nós Temos um pé de igualdade no desafio Todo mundo usa o mesmo save, né? Com os mesmos veículos desbloqueados Com os mesmos desafios Vai ser bem legal Então não perde aqui a live amanhã às 3 horas É... Essas coisas aqui são pra liberar as coisas da região São bem simples É só você limpar a região E consertar a torre, né? Enfim, manos O ponto todo é isso Eu só queria compartilhar aí Que hoje passei o dia inteiro jogando, né? É... Tô felizasso com o jogo Quero muito pegar, pô Mano, tudo nele, sabe? Eu quero muito construir aquela cidade As histórias de cada personagem Mesmo secundário São muito legais E compartilhar com vocês Que eu tô muito feliz De ter conhecido Uma obra do Akira Toriyama, sabe? Tipo, que eu não conhecia, assim Então eu tô encantado Com todo o storytelling Por trás desse jogo Com todo o visual Com toda a ideia E eu espero que esse vídeo tenha passado um pouquinho De novo, não é um review, né? Tá muito cedo pra eu fazer um review Preciso pelo menos terminar a história Pra eu fazer um review, né? Senão fica muito difícil E como eu falei A cada... Eu tô prestes a entrar num novo capítulo Que é esse capítulo do jogo Que é uma expansão do universo Que o Akira Toriyama supervisionou Pra fazer e tudo mais, né? Parece que também O anime que vai sair agora também Leva essa expansão, né? De universo em consideração Então eu ainda não consigo fazer um review Mas eu queria aproveitar Bater um papo aí Como eu falei Eu joguei ele o dia inteiro, né? Eu nem teria assunto de outro jogo Pra falar com vocês Porque essa aqui foi a minha dedicação do dia Foi o Sandland Pra eu estar pronto pra live de amanhã E tudo mais Então, enfim Só compartilhando com vocês mesmo Essa experiência aí Se eu... Assim, quando acontecer, né? Se eu não demorar muito pra zerar ele Eu posso trazer um review, tá? Mas aí vocês me contam O que vocês acharam Vocês pegaram? Vocês vão pegar? Vocês não pegaram? Conta aí nos comentários O que vocês estão achando E eu espero vocês aqui na live amanhã Às três horas da tarde Fechou? Gente, obrigado pelo carinho Tamo junto Um beijo É nóis Até a próxima Valeu E tchau